Nas paradas de ônibus de Teresina, a reclamação é geral. A qualidade é ruim, o valor da passagem é cara e ainda não tem o suficiente. A gente fica arriscando nossa vida em um eslontado, em meio de se contaminar com o vírus. Ou então ser assaltado numa parada dessa. O que a gente queria era que tivesse mais melhoria nesses ônibus, mais qualidade, mais ônibus para a população que não tem. Vai defasado, entendeu? Nós que somos, como é que nós pesamos de ônibus, estamos numa situação mesmo caótica. E eles fazem da maneira deles, não se importam com a gente não. Eles só querem arrecadar, entendeu? E não dão condições de ter ônibus que dá para suprir a necessidade dos nós consumidores, entendeu? O problema é que demora muito. Muito mesmo. E quando vem, vem lotado. Principalmente no centro, lota muito. E aí, muitas vezes, os senhores que entram, ficam em pé e é prejudicial para eles. E é horrível essa situação. O sistema de transporte público no Brasil passa por dificuldades. E segundo entidades representativas do setor, em 24 anos houve uma queda na demanda superior a 51%. Para o presidente da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, o atual sistema não atende mais as necessidades. É a questão eterna da política tarifária. O empresário vai ao prefeito, uma vez por ano, na época de inflação e a todo mês, pedia aumento de tarifa para equilibrar as contas. E ele pedia aumento de tarifa e o serviço não melhora. Por que o serviço não melhora? Porque essa tarifa que a gente está, ela é para pagar exatamente esse serviço que a população reclama que é ruim. Uma taxa de ocupação de seis passageiros por metro quadrado é 11 ou 8 no horário de pico. É essa, é essa ocupação que banca o custo do transporte. Com as constantes reclamações da população sobre o sistema de transporte público da cidade e as constantes paralisações dos empregados das empresas, a Câmara de Vereadores de Teresina resolveu fazer uma CPI para investigar o transporte público da cidade e apontar soluções. Em 2020 foi criado um fórum para tratar o transporte urbano de passageiros nas cidades brasileiras. Desse fórum surgiu o Programa de Reestruturação do Transporte Público Urbano, baseado em três pilares. Qualidade e produtividade, financiamento e regulação e contratos. A ideia é criar um marco legal do transporte e construir uma solução definitiva. O documento está sendo encaminhado ao governo federal. Para a consultora do CETUT, Sindicato dos Transportes Públicos de Teresina, existe uma falha nas políticas públicas para o transporte de passageiros. Mesmo que se mude regra, mesmo que se mude alguma lei, tudo, se continuar um comportamento padrão dos agentes públicos no Brasil, não é só em Teresina não, de descumprimento de contrato, não existe lei. Quer dizer assim, você vê que todos os problemas, a resposta que as empresas, que os concessionários têm no geral, dos entes públicos é o seguinte, vão para a justiça reclamar. Então, fica complicado porque o transporte, de uma maneira mais geral, ele não é tratado como uma política de Estado, independente de quem entra para poder governar aquele Estado, é do partido A, B ou C, se é a pessoa Z ou Y, o que for. Você tem que ter uma política, essa política é construída com o tempo e melhorada com o tempo. Segundo o CETUT, foram entregues propostas para a melhoria do sistema local de transporte, que ao longo dos anos só vem se agravando. As concessionárias apresentaram propostas concretas para a Prefeitura de melhorias no sistema, melhorias que vão desde escalonamento de horário, que têm sido notadamente muito simples de se fazer, não tem complicação, não tem custo nenhum possível de ser feita, como melhorias no sistema viário. Quer dizer, tem que ser priorizado as vias que passam o transporte coletivo.